Outro dia Eu vou instigar o sol Hoje a lua é quem lhe faz querer Pra gente fluir Não deixa perder o que é real Vem, estamos aí Todos os caminhos disseram vai Eu vou instigar o sol É meia noite, tamo aqui Me diz o que é que pode vir Ainda é cedo, vamo a mim Me diz o que é que pode vir É meia noite, tamo aqui Me diz o que é que pode vir Ainda é cedo, vamo a mim Me diz o que é que pode vir Pra gente fluir Não deixa perder o que é real Vem, estamos aí Todos os caminhos disseram vai É meia noite, tamo aqui Me diz o que é que pode vir Ainda é cedo, vamo a mim Me diz o que é que pode vir É meia noite, tamo aqui Me diz o que é que pode vir Ainda é cedo, vamo a mim Me diz o que é que pode vir Ainda é cedo, vamo a mim Me diz o que é que pode vir Ainda é cedo, vamo a mim Me diz o que é que pode vir